O Clube Pinheiros recebeu 800 mulheres da noite desta quinta-feira em Pato Branco. Esta é a terceira edição do Encontro das Mulheres, promovido pelo Rotary Clube Guarani. E o sucesso se repetiu. A gente foi autorizado a entrar um pouquinho antes do início do evento, porque depois o Salão do Clube Pinheiros vai se transformar num território exclusivo para mulheres. Bom, e aí o que vai acontecer aqui é assunto só delas. E nós, meninos, não metemos o bico nem a colher. Um encontro exclusivo mesmo. Até os colaboradores do Clube Pinheiros para a organização do jantar e servir a noite das mulheres foi composto por profissionais exclusivamente do sexo feminino. Mas além da confraternização, o Encontro das Mulheres se destaca mesmo por seus nobres objetivos. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado nos projetos sociais do Rotary. E neste ano, com uma bandeira bem atual. Todo o dinheiro arrecadado será aplicado em uma campanha que levou o nome de Semáforo da Afetividade. Nós vamos aplicar nos colégios, que é aqueles primeiros relacionamentos, o que é abusivo, o que não é, o que pode, o que não pode. Porque muitas das vezes acontece em casa, replica no colégio, replica na vida, enfim. Às vezes falta uma orientação e é esse um dos objetivos desse nosso projeto. Obrigado.